Chega junto que eu vou lançar a Braba. Você viu aqui, primeiro, no canal, e agora é oficial. Dívida astronômica trava negociações e contratações estão suspensas até a segunda ordem. CBF pretende utilizar o Maracanã logo depois que o Flamengo reabrir o templo sagrado do futebol. Clássico dá prejuízo e perda do Flamengo é maior que a do Botafogo. Eu vou explicar esta situação. Torcida, ironiza a insistência do porco pelo atacante Pedro e pede a vinda do goleiro Everton. Te preparem a partir de agora. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Mas antes, um recado do nosso novo parceiro. Com a chegada dos bancos digitais, nunca foi tão acessível investir na Bolsa de Valores. Só que a maioria das pessoas acha que é só colocar dinheiro de qualquer jeito e vai ser rico do dia para a noite. No final das contas, acaba perdendo tudo. Eu mesmo entrei numa dessas e me dei mal. Só que agora eu estou aprendendo a investir com segurança, responsabilidade e resultado. Com o Dio Senei Patti, um dos maiores especialistas em mercado de ações e que já ajudou milhares de famílias a alcançarem os seus sonhos. Aprenda você também. Vá até a descrição do vídeo. Lá tem o link para o meu grupo no Telegram. Se você não tem o aplicativo, baixe. É rapidinho. Se inscreva no grupo. Lá tem todas as informações. E no comentário fixado, o link para você adquirir o curso com treinamento completo. Conhecimento não é gasto. É investimento e dar retorno. É mais barato do que você imagina. Está esperando o quê? Adquira agora o seu curso. E o Flamengo se solidarizou com o Bahia por conta do incidente lamentável que aconteceu ontem. Já que o ônibus que conduzia a delegação para a Arena Fonte Nova foi atingido por uma bomba que explodiu dentro do veículo. Vários jogadores acabaram feridos. E o caso mais grave foi do goleiro Danilo Fernandes que ficou com vários estilhaços no rosto. E, sinceramente, isso não é futebol, gente. Eu espero que os culpados sejam identificados e exemplarmente punidos. A gente está falando aí da guerra que explodiu na Ucrânia. E, na verdade, nós vivemos aqui uma guerra diária nas grandes metrópoles do Brasil. Lamentavelmente. Espero que essa situação seja apenas um fato isolado e que não vire moda. E você, o que achou dessa situação? Aliás, desejando também um pronto restabelecimento para o goleiro Danilo Fernandes. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, que viveu essa situação do interesse do Palmeiras, aliás, já de muito tempo pelo atacante Pedro. O próprio vice-presidente de futebol, Marcos Braz, reiterou a informação que eu já havia trazido aqui. O Flamengo não recebeu em nenhum momento proposta pelo jogador. Se houve proposta, foi diretamente para o staff do atleta. O que configura, inclusive, assédio, né? E lógico que eu também consultei pessoas ligadas ao atleta que garantiram que o Pedro não tem nenhum interesse em deixar o Flamengo. É torcedor do clube, está feliz no Flamengo, acredita que terá oportunidades pelas mãos do técnico Paulo Souza, apesar de ter havido realmente ter sido confirmado o contato do clube paulista. O Flamengo não pretende abrir negociação com o Palmeiras nem com qualquer outro clube brasileiro. Primeiro, porque é um adversário direto. Segundo, porque o Palmeiras não tem bala na agulha, né? Vamos combinar, né? A tia Leila mesmo botando dinheiro, não tem cacife para pagar a multa do Pedro, que é de 90 milhões de euros. Mas a torcida, até de maneira bem-humorada, foi às redes sociais para pedir a contratação do goleiro Everton. E ainda ironizando, dizendo que o Everton é mais barato que o Pedro. Ou até propondo uma troca. O Flamengo dá aí o Pedro, né? E, por sua vez, o Palmeiras liberaria o goleiro Everton e mais o atacante Rafael Veiga, né? Lógico que isso ficou apenas na base da gozação. Já que não existe hipótese nenhuma de haver uma transferência do Pedro do Flamengo para o Palmeiras. Agora, o que me chama a atenção é a imprensa paulista enaltecer esse ato do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras foi ousado e corajoso ao tentar tirar Pedro do Flamengo. Primeiro que não foi ético, né? Porque não procurou primeiro o clube. Porque o Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. E se fosse o Flamengo fazendo o contrário? Ah, clube arrogante, clube mau caráter, é assédio, tem que recorrer à FIFA, tem que denunciar o Flamengo. Dois pesos e duas medidas, né? E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios em receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Está vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E o Flamengo, que teve prejuízo no clássico com o Botafogo. Afinal de contas, além da questão que envolve o clássico, que tinha mando de campo do Botafogo, e no meu entendimento, o Botafogo tinha que arcar com todas as custas do estádio, não foi o que aconteceu. O lucro seria dividido imanamente, assim como o prejuízo será dividido. Então, houve pouco mais de 470 mil reais de renda bruta, mas as despesas superaram os 680 mil reais. Com isso, houve aí um deságio, um prejuízo de cerca de 216 mil reais. E aí ficariam 108 mil para cada um. O Botafogo realmente vai fazer muita falta, porque o dinheiro do Homem da Lancha ainda não chegou. Mas deve chegar. O problema todo, se bem que isso para ele é troco de pão, assim como para o Flamengo. O problema é que o Flamengo teve um prejuízo maior, porque o clube fez questão de haver exame antidoping. E o Botafogo não, o Botafogo abriu mão. E aí o Flamengo teve que arcar sozinho com a despesa que ultrapassou 4.500 reais. Com isso, o Flamengo vai ter que pagar 112 mil reais de prejuízo contra 108 do Botafogo. Ou seja, arcando com um prejuízo maior que o mandante da partida e o arrendatário do estádio, que pertence à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. E você, o que achou dessa situação? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, consulte antes a editor. E com certeza lá terá um pacote feito sob medida. Mande um zap para o DDD 21-974-193-630 ou 977-347-762. E não esqueça de dizer que foi Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis de pagamento. Editor ou empresa cadastro nela, pode botar fé. Não perca tempo, faça já a sua reserva. E com relação ao time do Flamengo, que vive essa expectativa com relação à situação que envolve a volta do Maracanã, que deve ficar disponível para as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo deve estrear o estádio, logicamente. A gente confia aí na classificação do Flamengo. Aliás, o Flamengo está aí. Há uma vitória da classificação. Aliás, há um empate. Se empatar com o Rezende, acredito que matematicamente o Flamengo já estará classificado. Os dois clubes que se enfrentam neste domingo no estádio Newton Santos, às quatro da tarde, pelo Campeonato Carioca. E com relação a essa situação, a CBF pretende mandar a partida entre Brasil e Chile pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no templo sagrado do futebol, já que este jogo será disputado após a reabertura do Maracanã. Aí é mole, né? Além de utilizar os jogadores do Flamengo de graça e devolvê-los no bagaço, também querem usar o gramado novo, recém-reformado e agora híbrido do Maraca e também devolvendo o bagaço para o Flamengo. Lógico que as custas do estádio, o custo operacional do estádio será bancado pela entidade na partida da seleção brasileira. Aliás, isso é o mínimo que se espera. Só que, se a gente parar para pensar, a CBF que costuma colocar os valores lá no alto, costuma cobrar mais até que o Flamengo, pelo preço dos ingressos, vai lucrar muito. Imagina, vai querer lotar o Maracanã com o jogo da seleção brasileira, vai levar uma farpela violenta e aí parte desse dinheiro, uma pequena parte, vai utilizar para pagar as custas e o aluguel do Maracanã. Aí é mole, né? Aí até eu quero usar o Maracanã. E você, o que acha desta situação? Deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto, você que gostou da camisa do Mengão, então, ela já está disponível, a camisa número 1, a nova, nas lojas Nação Rubro Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping Natal. Todos os produtos, inclusive, em condições imperdíveis. Se você mora no Grande Rio, na Grande São Paulo ou na Grande Natal, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping Natal, no segundo piso da Rodoviária Novo Rio ou então no Terminal Rodoviário do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato através do Zap no DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 998646665. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis. É, mas corre, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques entrega em todo o território nacional. E o Flamengo trouxe, inclusive, essa informação na segunda-feira e o Globosport.com confirmou a informação. Na manhã desta sexta, as contratações estão emperradas. Qualquer contratação está suspensa. E as negociações também foram paralisadas. Tudo porque o Flamengo tem uma bomba aí prestes a estourar. Aliás, o pavio já está no finalzinho, que é a dívida com o Banco Central do Brasil avaliada em 127 milhões de reais. Caso a execução aconteça, o Flamengo perderá parte dos direitos de transmissão, que configura uma das maiores fontes de recursos do clube. E compromete, inclusive, o ano contábil do Flamengo e o superávit previsto de 180 milhões de reais para 2022. Mais que isso, o Flamengo terá que tirar de outros lugares. E, com certeza, a verba para contratações, que foi prevista para 100 milhões de reais nesta temporada, ficará altamente comprometida. Só recapitulando para você, o Banco Central do Brasil condenou o Flamengo em 2013 a pagar uma soma altíssima por conta de sonegação de entrada e saída de divisas durante os anos de 1993 e 1998, com destaque para a negociação envolvendo o atacante sávio para o Real Madrid, que naquela oportunidade custou algo em torno de 24 milhões de dólares. Com isso, a multa, os juros foram sendo acrescidos e o Flamengo espera agora. O Flamengo está tentando entrar com um recurso para reduzir essa dívida de 127 milhões para 10 milhões e 600 mil reais. Aliás, o Flamengo já depositou esse valor em juízo no STJ. Está correndo esse processo. Um dos ministros já votou a favor, mas acabou emperrada essa votação porque uma das ministras pediu vistas. E, com isso, mais 15 dias para se arrastar a essa situação. Fato é que o Flamengo ficará impactado diretamente na composição do seu elenco e na obtenção de reforços no exterior, principalmente, justamente por conta desta situação. Ou seja, a compra em definitivo do Andrés Pereira, o fechamento da negociação do Diego Rossi e até mesmo a busca por outros nomes como o Thiago Mendes estão completamente paradas porque o Flamengo não terá, antes da resolução desta situação, como definir o seu futuro financeiro para o ano de 2022. Inclusive, já querem aplicar a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro Negra ao ex-presidente Kleber Leite e arrestar os bens do ex-presidente para tentar, pelo menos, repor parte do prejuízo causado por esta situação. No entanto, o próprio Kleber Leite se defende de que é uma circunstância e a multa foi aplicada antes da publicação da nova lei no Estatuto do Flamengo. A punição foi de 2013 e a lei foi publicada e incluída no Estatuto do Clube em 2018. E, constitucionalmente, a lei não pode retroagir para prejudicar, apenas em benefício. Mas não está descartada a hipótese de exclusão de Kleber Leite, assim como aconteceu com Edmundo Santos Silva, que era presidente no ano de 2002. E você, o que acha desta situação? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi presa do Mataque. Ajeitou, bateu, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!